Fala galera, eu sou o Dênis Cavalcante, estou aqui para começar mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim de Gol G3 numa lenda de uma casa abandonada. Gente, essa casa aqui, ela é antiga, viu? Quando eu era criança, a gente passava aqui e eu acho que está a sombra aqui, não está? Muito não. Muito não? A gente passava aqui e meus pais sempre falavam que aqui tinha acontecido várias coisas. Tanto, deixa eu ver aqui, tanto que tem uma cerca aqui na frente e nem porta tem mais, está vendo? Porque realmente aconteceu coisas aqui e o pessoal vazou. Então agora eu vou colocar a minha Gol Probe aqui na cabeça. Meu boné com o celular e vou entrar aqui, pular a cerca para eu poder mostrar para vocês como é que é ali dentro. Então vamos lá. Preparar aqui, olha lá. Estou com duas imagens aqui, olha. Deixa eu entrar aqui dentro. Perigo, você cobra, né? Tem que ter bastante cuidado. Mano, essas casas abandonadas, dá um medo, viu? Não sei se vocês estão vendo aí direitinho. Aqui tem que ir com cautela, porque tanto onde tem cobra, olha. Eita, mas o pé de ciruguelo ali, tá? Ciruguelo não, sério, olha lá. Tem muito mato aqui, cara. Estou com um pouco de medo, porque casa assim, abandonada, tem muita cobra, né, assim, ao redor, no pé. Então, eu ia até aqui em cima para eu poder mostrar. De lá de cima para baixo, olha. Como é que é a casa, olha. Vamos passar nesse cantão. Então, eu vou passar para o outro lado ali para me mostrar, olha. Essa casa, pessoal, dá muito tempo abandonada. Quando eu passava aqui, quando eu era criança, a gente sempre via, né? E meus pais sempre falavam que tinha acontecido umas coisas aqui, né? Mas é enorme para ali, viu, Bruno? Se tu ver ali, para ali, ali para trás. Agora eu vou mostrar para o lado de cá. Como sempre, essas casas abandonadas de sertão, aí tem que ter cuidado da abelha. Tem que ter cuidado, porque tem que devagarzinho aqui, só na macioca. Essas casas antigas, assim, tudo tem esses alpébios, né? Mano do céu. Quem diria que eu ia estar aqui dentro um dia, viu? Ó, cheio de acerola. Ó, tem umas casas ali perto. Mas essa casa aqui mesmo, ela é muito antiga, entendeu? Tanto que já veio morar a gente aqui de novo, ó. Mas sai ele, entendeu? Porque dizem que a... Dizem, né? Porque dizem que já aconteceu coisas aqui. Olha só. Gente, ó. É tanto que a casa está realmente abandonada, que ela não tem mais porta, entendeu? Ó, não tem mais porta. Deixa eu ver se está para filmar aqui, não dá, não. Dá, não, dá para filmar a visão aqui, não. Eita. Mentira, que está aberto. Só que eu tenho medo de entrar aqui, porque pode ter um cego. Ó. Hã? Vou colocar o celular aqui. Vou colocar direitinho. E a janela está aberta. Tipo de casa abandonada mesmo, entendeu? E aí, Bruno? Eu empurrei a janela ali e abriu. Hã? Eu não. Eu tenho medo, já. Sei lá. Até dona aí, entendeu? Até dona? É, entendeu? Aquele pessoal ali daquela casa. Deixa eu mostrar só mais uma vez aqui. É esse lado aqui ou de trás? Vem aí, ó. A janela. Não vou entrar, não, porque pode ter mocego. Entendeu? Pode ter mocego ali, cara. Aí, para mim poder entrar. Sei lá. Eu tenho medo de mocego. Aqui as brechas. É. Entra sim, com certeza. As brechas aqui. Pode ter abelha lá dentro, entendeu? Pode ter. Pode ter tudo. Aí eu voltei. Só isso mesmo. Não tem nenhuma porta aqui. Eu vou ter que pular de novo. Vai tu filmar assim por dentro. Filma aí, velho. Eu coloquei um pouquinho do teu celular ali dentro. Para ver se estava para pegar a imagem. Aí pegou só um pouquinho assim. Ah, isso aqui, Gabriel. Aí eu... Ver se você sabe. Não vou confiar não, meu filho. Confiar não, porque essas aventuras aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. Macho. É como eu estava falando no vídeo. Primeira vez que eu estou... De quando eu era moleque. Eu passava aqui em frente a essa casa, entendeu? E já tinha histórias de estar aqui. E agora... Eu estou agora gravando esse vídeo. E agora estou vindo aqui. Então, rapaziada... Esse foi um vídeo... Só mesmo para eu poder... Eu mesmo conhecer a casa aqui, né? Que essa casa é bem antiga. Quando eu era pequeno. E agora eu já estou com 20 e poucos anos. Estou vindo aqui para conhecer ela. Mas... O vídeo foi esse. Foi vindo de Gol G3. Entendeu? Aí o Golzão aí... Está meio sujo. E... E é isso. Beleza? Se você tiver gostado desse tipo de conteúdo... Deu indo em uma casa abandonada. Com o Gol. Vocês deixem no comentário aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui! E aí... Amém. 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 Amém.